Fala pessoal, tudo bem? Olá a todos. Quem puder já dá um like no vídeo, tá? Filtro Itabugado. Esse vídeo de hoje vai ser mais curtinho, tá pessoal? Aqui nas bem-aventuranças de Jesus, em Mateus 5, no versículo 3 ele fala assim Bem-aventurados os pobres espíritos, porque dele é os reis do céu. Deixa eu só ver se aqui a Bíblia comenta alguma coisa... A Bíblia de Jerusalém entende que aqui seriam os pobres, despojados e oprimidos, tá? Mas enfim, será que Jesus está realmente falando de pessoas pobres, pessoas que não têm dinheiro? Pessoas despojadas, oprimidas, quando ele fala pobres de espírito? Vamos tentar entender essa expressão aqui. Eu vou escrever primeiro aqui em grego, tá? Como é que é a expressão. Aqui. Pneumóticos Pneuma Mas aqui está conjugado, então fica pneumáticos Aqui embaixo eu estou colocando só o verbo, como o verbo sem a conjugação aqui no texto, tá pessoal? Essa semana eu vou comprar já o meu microfone, está de lapela, talvez fique melhor o áudio, mas eu estou tentando falar um pouco mais alto para ver se vocês me escutam bem, tá? Então o que acontece pessoal? Vamos começar com pneuma. Pneuma. Pneuma em grego é espírito. Então a gente, a primeira coisa que vem na mente da gente é um fantasma, um espírito, sabe? O Gasparzinho é um pneuma. Mas só que a palavra pneuma é uma palavra polissêmica. E como eu já expliquei para vocês que os autores do Novo Testamento estavam escrevendo em grego, mas expressando conceitos em hebraico, em hebraico, pneuma, ou espírito, seria o equivalente de ruach. Iruach, em hebraico, é sopro, vento. Eu vou colocar como vento aqui, ó. Então o primeiro ponto, aqui seria o equivalente do hebraico, então seria vento. E a palavra pneuma, em grego, ela também tem o sentido de vento, não só de espírito, ela pode ser um sopro, um vento, que nem no hebraico. Por exemplo, aquilo que você tem no seu carro chama-se um pneu, porque o pneu é cheio de ar, então tem a ver com vento. Quando você tem problema no pulmão, você vai no pneumatologista e assim por diante, porque pneuma tem a ver com vento, com ar, tá certo? E a palavra ali, que as Bíblias traduzem como pobres, na verdade não é pobre a palavra ali, tá? A palavra ali, pessoal, em grego, seria em grego, perdão, a palavra em grego é curvar-se, inclinar-se, vocês podem ver no aparato crítico. Por isso que essa palavrinha aqui, hipótipos, ela é aplicada a mendingos na Bíblia, porque o mendingo ele se curva para pedir uma esmola, uma esmolinha, pelo amor de Deus, uma ajuda, não sei o quê. Mas o sentido original da palavra é se curvar, inclinar-se. Então, uma tradução melhor seria se curvar, inclinar. Eu vou colocar aqui o equivalente em hebraico, para quem quiser, só para quem quiser saber, tá? Agora, em hebraico é shahar, que é curvar-se. Então, a frase já muda um pouco de sentido, quando a gente estuda a etimologia das palavras. Isso é exegese, é você tentar entender pelo texto, aquilo que o autor quis transmitir. O nome disso é exegese, tá? É extrair do texto. Então, os pobres de espírito, numa tradução bem, assim, direta, parafraseada do grego, seriam os que se curvam perante o... Eu vou colocar vento, mas pode ser espírito aqui também, tá? Mas eu vou colocar vento para vocês entenderem. O vento, por quê? Porque quando os agricultores faziam plantações, como por exemplo, de arroz, o arroz ele vai crescendo, ele vai subindo, fica aqueles feixes de arroz, pode ser trigo, qualquer outra cultura parecida. Quando passa um vento, aqueles feixes, eles se curvam com o vento. O vento passa, então eles se curvam, eles ficam balançando assim. Não sei se vocês já viram uma plantação desse tipo. Então, isso aqui acaba se tornando uma expressão conhecida da época. O que o autor está querendo transmitir é que uma pessoa que se curva perante o Espírito de Deus, ou a Palavra de Deus, a pessoa não se endurece para ouvir a Palavra de Deus, mas ela se curva como uma espiga de milho ou de arroz, essa pessoa é uma bem-aventurada. Então, por exemplo, Jesus está pregando a Palavra de Deus. Tem pessoas que estariam duras, rígidas. É tudo besteira que esse cara está falando. Eu não acredito nesse Nazareno. Essa pessoa estaria firme, rígida. E tem aquelas que estavam inclinadas a ouvir. Inclusive, daí que vem essa palavra, né? Inclinar a ouvir. Ou seja, a pessoa estava ali ouvindo e prestando atenção. É, o que esse cara fala faz sentido. Eu estou gostando do que ele está falando. É bem interessante. É a Palavra de Deus. Então, a pessoa que estava inclinada a ouvir, ela era semelhante a um trigo que se curvava perante o vento. Então, quando ele fala aqui, bem-aventurados os pobres de Espírito, ele não está falando de coisas de material, de dinheiro. Uma pessoa literalmente pobre. Ele está falando de uma pessoa que se curva perante a palavra que ele estava pregando. É basicamente isso. Por isso que é importante na exegésia a gente identificar certas expressões da época. Bem-aventurada aquela pessoa que é humilde para ouvir e se inclina para ouvir a Palavra de Deus. O rua, o pneuma, o Espírito. É isso que o autor está falando. Por isso que eu mencionei aqui no vídeo de um tempo atrás, que eu já tinha abordado esse tema, que a palavra hipóticos, que pode ser mendigo, também pode significar uma pessoa que é sedenta pela Palavra de Deus. Uma pessoa que, por exemplo, é ignorante da Palavra de Deus, mas ela quer aprender. Ei, me ensina aqui para mim. O que está dizendo aqui na Bíblia? O que significa isso? Que nem naquela passagem de Atos 8, quando Felipe encontrou o Eunuco, e o Eunuco está ali querendo saber o que significa aquela passagem. Olha, eu estou lendo, mas eu não entendo o que significa. Era como se fosse um mendigo sedento pela Palavra de Deus, ou como se fosse alguém inclinado, do verbo inclinar-se, curvar, inclinar-se, é a mesma coisa, perante o Espírito de Deus, a Palavra de Deus, perante o vento. Basicamente isso. Então, esse é o sentido de pobres de espírito. Não tem a ver com coisa material nem com dinheiro. Tá bom? Acho que deu para entender, né, pessoal? Gostaram? Então, dê o like aí. Eu sei que é chato você ter que estar pedindo em todo o vídeo, mas vocês sabem que o YouTube está bugado. Eu estou tentando manter mais um pouquinho o canal. Essa semana eu vou comprar o meu microfone de lapela. Só não fui ainda porque aqui no meu bairro não tem, né? Eu teria que ir ou no centro de São Paulo, que está meio perigoso, né, por causa da Cracolândia. Já teve mais de cinco pessoas esfaqueadas lá no centro. Aliás, estão matando o centro de São Paulo. Daqui a pouco ninguém vai comprar mais nada ali na Santa Efigênia e naquelas ruas paralelas. Ou eu tenho que ir em um outro bairro aqui da Zona Norte. Então, eu estou esperando porque como eu estou meio ocupado aqui nesse começo de ano, assim que eu tiver tempo, eu vou lá e vou comprar o meu microfone. Tá bom? Então, quem gostou, faz o favor de dar um like no vídeo, comente aí o que acharam, tá bom? Isso ajuda a aumentar o alcance da atividade do canal. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.